Caraca, já estamos no episódio 16 de Uchiha na Saga Boruto, então... Seguinte bem-vindos a mais um vídeo de Uchiha Boruto aqui no canal Goten E cara, a saga tá lendária, hein? A saga tá lendária Então eu já peço que você que curte a série, se inscreve no canal, cara Se inscreve no canal e ativa o sininho da mesma forma que tá aparecendo aí na tela Porque eu vejo que muita gente não se inscreve Então cara, você que não tá inscrito ainda, sério, clica no botãozinho de se inscrever É de graça e você não vai perder nada Aproveita e ativa o sininho pra receber todas as notificações, beleza? Vai ser muito importante você clicar nesse sininho também E cara, não esquece de deixar like Porque a meta pra sair o próximo episódio da série é 2 mil likes Com 2 mil likes eu trago mais um episódio dessa saga que tá muito legal Com bastante suspense e bastante luta, hein galera? Vamos que vamos, hein? Quero ver todo mundo deixando like Aproveitando que você tá deixando like, lota aí esses comentários de hashtag Like o Tira, vai ser o like dos Uchiha Like o Tira, mano, comenta aí que todo mundo vai deixar o like Porque você comentou hashtag like o Tira Então faz sua parte, fechou? Vai ajudar demais E cara, vamos fazer o seguinte Vamos que vamos pro vídeo que tá muito legal E galera, só lembrando A última intro eu vi que vocês gostaram muito A intro que saiu aí no canal, a intro de Uchiha Mas não se preocupem Vão ter várias intros ainda E com mais personagens Fechou? Vai ser muito legal ter mais intros aqui no canal Então vamos que vamos Bora pro vídeo Ah, e amigões Quase que eu esqueço de um pequenino aviso Todos os dias às 6 horas Às 18 horas Temos uma estreia ao vivo Então cara, se você quer ver o Tira ao vivo Sem spoiler Venha às 6 horas no canal Ou ativa o sininho Que você vai receber notificação Do mesmo jeito, beleza? Agora sim Sem mais delongas Bora que bora pro vídeo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Caraca, Sasuke Isso sim foi irado Esse é Susanoo É impressionante Ah, olha isso Caraca Muito bem Foi demais Você desativou ele? Sim, não precisamos mais dele Ah, tem razão Tá, então Esse é o esconderijo do Orochimaru Tem certeza, senhor Sasuke? Sim, aqui é a base do Orochimaru Com certeza foi ele que fez aquilo Tá Se você tá dizendo que o Orochimaru tem coisa a ver com O Shinichiwa Eu vou acreditar Afinal, você é uma bruxa das brabas Então Eu tenho que confiar Ah E Quem, quem, quem é aquele cara ali? Ah Aquele é o Yamato Eu preciso falar com ele Pera aí Tá bom Ei, Yamato Oi, Naruto O Orochimaru está bem? Ah Está tudo bem Podem se aproximar O esconderijo dele Eles não vão te atacar É uma espécie de guardinho A impressão minha É Ele é um espião do Orochimaru Fica vendo ele Tá Eu Há muito tempo Fiquei sabendo sobre esse Orochimaru Sarada O que a gente estudou sobre ele mesmo? Sim Ele é um criminoso E se eu não me engano É bem perigoso Acho melhor tomar mais cuidado A gente precisa mesmo tomar cuidado com ele? Vocês parecem bem tranquilos É A gente está tranquilo Porque a gente consegue Mas Vocês dois Tem que tomar cuidado mesmo Ah Tá bom então Ah Vai Vamos entrar? Vamos Caramba É bom que Sei lá Eu estou Eu não sei o que esperar dele Ele me parece ser Um antigo criminoso Tal Que tentou destruir nossa vila Mas Ao mesmo tempo Vocês disseram que ele é pai do Mitsuki Isso pra mim é até meio estranho Sabia? Hum Digamos que ele é o único que consegue implantar o Sharingan em alguém Então é meio perigoso Espera Você está dizendo que ele é o único que consegue implantar um Sharingan? Mas Sim Então É por isso que você acha que foi ele que fez aquilo com o Shin? Afinal Eu tenho certeza É Se você tem certeza É Eu tenho que acreditar nisso Caramba Tá Vamos entrar Caramba Que lugar estranho Aquilo nas paredes são cobras? É É Odeio cobras É Espera Olha É uma mulher Ei Muito prazer mulher Olá O que vocês estão fazendo aqui? Espera um pouco É É Você é o Orochimaru? Exatamente Ah Homem cobra São Goten Por quê? Espera um pouco aí Curiosidade Espera um pouco aí Meu pai Tinha alguma relação com você? Não tinha não? Você é O filho do sexto Hokage, né? Uhum É Digamos que eu encontrei ele algumas vezes Não sei não, hein Tá bom Fala aí Sasuke O que você quer falar com ele? O que você sabe sobre Shin Uchiha? Mas que falta de respeito isso Vocês chegam aqui e só querem saber das coisas? Mas é lógico, homem cobra Tá bom Isso tanto faz Eu tenho uma dívida com o sétimo Hokage E aliás Como está o meu filho? O Mitsuki? Ele está muito bem Se essa for a pergunta Bom Ele é meu colega de classe Então Eu sei muito bem o que Como ele é Ele virou um grande amigo nos últimos tempos Então Eu cuido dele Como um dos meus melhores amigos Uhum Muito bom Muito bom Tá Agora Você poderia cumprir o seu prometido com o sétimo Hokage? Digamos que você me dá um pouco de medo Homem e mulher cobra Ah Tá bom Fala Vocês querem saber do Shin, né? Exatamente O Shin Uchiha Você sabe a localização dele? Eu tenho alguns arquivos dele Ele trabalhou aqui por um tempo Eu sabia que ele era meio estranho Eu sabia que ele era meio estranho Espera um pouco Você está diferente, Otimaru Ah, você me conhece muito bem, Naruto Espera aí Como assim você me conhece muito bem? Por acaso? Você troca de corpo tipo uma cobra? Sim, exatamente Estranho, estranho, estranho É, mas enfim Você... Você parece ser bem forte, garoto Hum Valeu aí Eu espero que você alcance o nível do seu pai um dia Mas por que você está falando isso? Ah, eu era o sensei dele O quê? Você era o sensei do time 10? Exatamente Caramba Pensando bem faz sentido, né? Ele nunca falou quem era o mestre dele O sensei dele Bom, faz sentido Era você então Mas e aí? Quando que você vai mostrar as provas? O que você tem aí sobre o Shin Uchiha? Ah, podem vir comigo Me sigam aqui que eu vou mostrar pra vocês Ok Hum Interessante Goten Espere um pouco É aquele cara Aquele cara de cabelo branco Ele é... O cara da foto Espera Você tem razão Ei, você! Ah, eu? Você mesmo Você é o cara dessa foto aqui? Ah, sou eu mesmo Por quê? Ah, tem uma pergunta pra você A gente queria saber uma coisa Na verdade é Sarada Ah, queria saber uma coisa Você poderia me dizer Quem é essa mulher de cabelo vermelho na foto? Exatamente Essa é de cabelo vermelho aqui A gente queria saber quem é ela Ah, sim Não ouvia esse nome há um tempo Ele saiu em uma jornada sozinho Mas é um de meus antigos experimentos E por que ele se chama de Uchiha? Ele assumiu esse sobrenome Por conta própria Mas como alguém que possui o Sharingan É obcecado pela família Uchiha Em particular O seu falecido irmão Uchiha e Tati Espera aí Essa é a Karim Ah Espera aí Karim? Quem é Karim? Ah, é uma mulher que fez um grupo com a gente há muito tempo Ah, um grupo? Mas que tipo de grupo? Ah, isso não importa Importa sim E espera um pouco A gente tem uma dúvida sobre ela Essa Karim Ela tem alguma chance de ser a minha mãe? Vocês querem saber disso? É, essa é a intenção Na verdade a gente ia vir pra cá Pra encontrar informações sobre o Uchiha Mas a Sarada já tem essa dúvida há um tempo Desde quando ela achou essa foto Ela tem problema de visão Assim como essa mulher da foto de cabelo vermelho E mais uma coisa Eu preciso saber uma coisinha só Qual é o seu nome primeiro? Suigitsu Beleza Dentinho Dentinho Eu queria saber uma coisa Você poderia fazer um teste de DNA Pra ver se essa mulher É a mãe da Sarada Ah, mas é claro Venham comigo Perfeito Ah, o Dentinho é sim um homem muito legal Ah, tá Espera aí O que ele tá fazendo? Ah, tá Não entendi Venham comigo Podem entrar Caramba Esse lugar é muito tecnológico Ah, beleza E aí? E agora? Tudo bem Eu tenho alguns DNAs da Karim aqui Beleza Suigitsu Você tem certeza que ela é sua mãe? Eu tenho certeza absoluta que Ela tem chances de ser a minha mãe Afinal, eu não me pareço nada com a Sakura Eu discordo Pra mim você é idêntica a ela E nada vai mudar isso Mas beleza Vai lá Suigitsu Faz aí o teste de DNA agora Vai! Carada, se aproxime Caramba Será que eu devia confiar mesmo nele? Certo Vamos comparar os genes que tiramos de você Com os genes do cordão umbilical da Karim Certo Vamos lá E... pronto Agora nós só temos que esperar um pouquinho Ah, espera Parece que ela realmente é sua mãe Bom, até os óculos de você são parecidos É isso aí Eu não sabia que o Sasuke era tão cafajeste Espera Deu positivo Isso quer dizer que O DNA do Sasuke Quer dizer O DNA da Sarada É o mesmo do da Karim Isso quer dizer que A Sarada É filha Da Karim E não da Sakura Eu... Eu... Não posso acreditar Mentiram pra minha vida toda Ela tá chorando Eu fiz bosta Onde você pensa que tá indo? Suigitsu Ah, Suigitsu O que você fez? Espera Não Olha Você tá chorando Calma Sarada Deve ter acontecido um engano Não, Son Essa é a verdade Eles mentiram pra mim Sétimo Sétimo Hokage Naruto A Sarada não era A filha da Sakura Você mentiu pra nós Eu vou dar um corte aqui Sou Sarada Eu tô rindo Não precisa disso Eu não sabia disso também Eu não sabia que você era filha da Karim E como a gente vai acreditar em você, Sétimo? Deu positivo Eu não sabia Eu já disse isso E você não liga pra mim, Sétimo Você mentiu pra gente Agora Eu não posso confiar em ninguém Eu vou encontrar a minha verdadeira mãe Não, não Eu como Hokage Imagino todos com minha família Então você é minha família também Isso não tem nada a ver com você Você só tá falando isso pra enganar a gente Você não nos considera família de verdade Considera? Eu nos considero E pra mim isso tem tudo a ver comigo Tá Vamos manter a calma, Sarada A gente não pode também sair atacando todo mundo Afinal, isso pode ser um erro do Dentinho E, bom Quer saber? Eu vou confiar no Sétimo E outra Como é que o Sasuke teria feito isso? Simplesmente deixado a filha dela com outra mulher não ser a mãe dela E outra Eu não imagino que o Sasuke teria feito isso Tá, eu também não Sarada Vamos manter a calma Olha, é melhor em que não fazer bobeira Sim O melhor agora é É ir atrás da Sakura Muito obrigada por Confiarem E Tentarem sempre me ajudar Mas Eu sei, Sarada Mas lembra Sua mãe foi quem te criou Ela brincou com você Quando você mais precisou Quando você tava doente Foi ela que cuidou de você Lembra disso É O som está certo Tá Vou gastar aí Venham comigo Vamos Vamos no laboratório Ver o que eles descobriram sobre o Shin Talvez isso nos ajude Ah Oi, Homem Cobra E aí, pessoal? O que vocês descobriram, hein? Ah Eu tava mostrando pra eles Que foi aqui Que o Shin foi criado E como você criou ele? Ele foi criado a partir do Danzo Espera Eu acho que você não conhece Mas Quem foi Danzo? Danzo Foi Um cara Que era bem próximo Ao terceiro Hokage Eu acho que eu li alguma história Sobre ele Ele possuía várias seringãs Em seu braço, não era? Exatamente Assim como O Shin e o Tira É Faz sentido Senhor Sasuke Então Você sabe a localização dele agora Não sabe? Sei Tá Então já sei Vamos logo A gente não pode deixar Sua esposa Passando por isso Não é, senhor Sasuke? Claro que não Vamos É E Sasuke Depois disso a gente vai conversar É verdade Tem uma coisa que vocês precisam conversar Mas deixa isso pra depois Eu sei lá Muito obrigado pela ajuda que vocês deram Homem cobra e Suigetsu De nada Tudo bem Vamos Antes que a gente cause mais problema Acho melhor a gente pegar uma carona no monstro gigante que o Sasuke sabe fazer O Susanoo Ai ai Mas assim A Sakura vai precisar muito da nossa ajuda a partir de agora Espera O Susanoo já tá pronto Vai Vamos Todos juntos Chegou a hora da gente chegar logo nesse lugar Vamos lá É Exatamente isso Caramba Então esse é o lugar onde o tal Shinichi está E a mãe da Sarada Bom Não sei se eu chamo de mãe Mas A senhorita Sakura também está A esposa do senhor Sasuke Eu desci antes que ele do Susanoo Acho que eles não perceberam Mas quer saber Tanto faz Eu vou salvar ela Pela Sarada E pelo senhor Sasuke E pra acabar com toda essa batalha Vamos lá Espera aí Ora ora Se não é O pequeno Shin Me entreguem a Sakura Agora Eu não vou fazer nada A não ser pegar os seus olhos Meu pai precisa deles Você ainda quer isso cara Quer saber Se dane Pode vir Chegou a hora de eu acabar com você no um contra um Venha Vamos vamos Toma Ele é muito bom Agora é o magrinho Pode vir também Caramba Tá Caramba são três São três Shin Como assim são clones Não não são E são muito fortes pra ser clones Tá Pode vir o próximo também Toma Ah tudo bem Você também Você não vai se esconder Droga Eles são muito bons E não são clones Ou sei lá Talvez sejam clones científicos Afinal ele implantou o Sharingan neles Isso aqui seria fichinha Você não vai mais acertar assim tão fácil Toma Droga Assim vai ser muito difícil vencer eles Caramba Caramba Droga Droga Pode vir gordinho Eu contra você agora Se eu já venci Um homem bruxa Por que não um homem gordinho Você pode parecer mais forte do que eu Mas não vai me vencer Ele parece até mais forte que os outros Pra ser bem sincero Vem cá Magrelo Vem cá você também Normal Tá Assim vai ser muito difícil Assim vai ser muito difícil Eles são muito fortes Assim eu não vou vencer Se eu quero Salvar a senhorita Sakura Eu preciso de mais poder Eu vou ativar o Sharingan E agora Eu vou acabar com todos vocês O ódio está dominando meu corpo O que aconteceu A minha visão Tá muito apurada É o seu fim Bola de fogo Eu vou acabar com todos vocês Pela sarada Você É o último Você Vai ser destruído Pelo verdadeiro Tchihah Sou o botão Tchihah 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 Obrigado.